Eu sou a Ju, e se vocês deixarem o like, eu vou voltar para o corpo do Boruto e salvar ele, mas se vocês não deixar, eu vou embora e deixarei o Boruto sozinho pra sempre. Ai, certeza que meu avô tá atrasado, certeza, ele sempre... Calma, aquela roupa, essa... Papai? Ah, Saruto? Vovô! Ah, oi, 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 oi. Por que você tava usando a roupa do meu pai? Não, não, nada, nunca, eu tava fazendo isso não. Por que você tava usando a roupa dele? Não, nunca nem vi, não fiz isso não, tá? Não me faz utilizar isso. Não, não, utilizo esse cajado. Então eu utilizo esse, então. Ai, não, para, 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 calma, calma. Não, mas por que você tava usando a roupa do meu pai? Você andou pegando a roupa dele no armário dele? Ah, não, não, nunca. Por que você tá fazendo isso, vovô? Ah, hum, tá, calma, tá, vamos, a gente vai ter que treinar hoje, né? Tá fugindo muito do assunto que a gente tá falando, viu? Tá, vamos ter que treinar hoje. É, eu sei, o que a gente vai treinar hoje? A gente vai treinar o seu juto de invocação e seu modo do sábio, entendeu? Tá, tudo bem, você sabe que eu sei fazer isso já, né? Você sabe? Deixa eu ver. Você não sabia disso? Tipo, você não usa muito? Ah, eu não uso porque eu achei que nunca foi, tipo, necessário, sabe? Usar um juto de invocação, o meu modo sábio. Sei lá, nunca foi necessário, digamos assim, sabe? Só que eu consigo, quer ver? Deixa eu ver. Ah, juto de invocação! Ah, e aí, tudo bom? E aí, Saruto, você me invocou, é? Eu invoquei, tudo bem? Eu não acredito nisso, por que você nunca me invocou? Faz muitos anos que eu tô preso aqui e você não me invoca. Ai, desculpa. Toma, Kid. Ele, é ele? É, eu, meu juto de invocação é ele. É, mas esse cara nunca me invocou. Ah, ele não é que nem o Naruto e nem o Boruto. Ah, Gamma, Kid, não pode, não precisa ficar bravo comigo. É porque nunca foi necessário, mas agora eu vou começar a utilizar você, eu prometo. Tá bom, mas só se você for legal comigo. Ah, você ainda não cresceu? Até eu já cresci. Ai, meu Deus, eu, sapos, nós sapos aqui temos muita vida, entendeu? Ai, tá bom, tá bom. Tá, deixa eu pegar a roda de volta. Ah, desmessar. Pronto. Tá, ok. Você vai ter que lutar contra umas coisas que eu vou... Vou mostrar pra você. Tá, tudo bem. O que você vai fazer? Ah. Ah, invocação! Ah, olha. Que que é isso, vovô? Ah, aí você vai testar. Vamos ver se você tem os poderes certos. Vamos ver. Ah, esse bicho é forte, então? Deixa eu ver. Ah, ai, ai. Cuidado. Eu acho que ele não é muito forte, não, vovô. E que tal assim, então? Luta de invocação! Ai, meu Deus do céu. Você vai mesmo começar a colocar um monte? É. Vai. Ai, vovô. Meu Deus, quantos? É necessário tudo isso? Lógico, vai. Luta contra eles. Era necessário tudo isso, vovô? Não era, não era. Você vai derrotar todos eles? Ai, mas é claro, vovô. Eles não são tão fortes. Entendi. Ah, calma, 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 calma. Tá, tudo bem. Deixa eu ver isso daqui. Vai, derrota logo. Tô demorando muito pra derrotar vocês. Meu Deus do céu. Tá vendo? Eles têm estratégia. Eles conseguem se esquivar de você. Calma, você tá me falando que um cachorro de três cabeças tem estratégia. Lógico que eles têm. Ai, você tá falando que um cachorro de três cabeças tem estratégia. Tá, faltam alguns ainda. Ai, deixa eu derrotar eles logo. Vai. Chega de brincadeira. Vai. Ok. Ok. Vai logo. Vai. Pronto. Pronto. Que isso, vovô? Não, essa aqui não é pra você derrotar. Essa aqui é a Oda. Eu não te apresentei nunca ela, né? Não. Ela é minha invocação. Ela sabe falar? Ah, eu tô bom com você. Ah, então você que é a cobra que meu avô sempre falou? Sou eu. Ai, meu Deus do céu. Vovô, eu tenho meio que nojo dela. A gente tem que usar ela contra a batalha final. E sabe uma coisa, sua irmã? O quê? Ela podia aprender a invocar a lesma da Tsunade, né? É verdade. E sabe o que a gente ia parecer? Um antigo time. Sete. Os três seninhos lendários. Meu Deus do céu. Mas eu tenho mais uma coisa que eu posso fazer, vovô. O quê? Já que essa batalha vai ser, tipo assim, digamos, de gigantes, a gente vai poder invocar muita coisa, vovô. É. Eu acho que o Omoshiki, ele vai vir com a jubi do meu pai, né? Eu acho que, tipo, se ele conseguir controlar realmente a jubi do meu pai, ele vai vir atacando a gente, certo? Você tem razão. O quê que a gente vai poder fazer? A gente vai fazer o Gama Kit, a sua cobra aí, a lesma da Naomi, a Kurama e os nossos Susanos. Você tem razão. Você tem razão. E falar em Kurama, deixa eu ver aqui se ele topa ajudar a gente. Desprecha a sua cobra aí, porque eu acho que ele não gosta muito de cobra não, vovô. Ai, ai, a Kurama? É, eu acho que ele não vai muito com a cara dela não. Tá bom. Despertar. Ai, tá. Agora é a vez da Kurama. Vamos ver o que ela acha que vai ajudar a gente. Vamos lá, Kurama! Saruto! Quanto tempo você não me coloca pra fora! Eu tô ficando irritado com você, Saruto! Oi, Kurama! Sasuke! Olá! Tá meio irritado, hein? Fiquei sabendo que você colocou o Naruto mais novo. Por quê? Você tá com algumas intenções? Não, mas a minha outra metade está mais nova do que eu! Ah! Você gostou? Você vai fazer isso comigo também, né? Ah, eu não sei se eu vou fazer isso com você. O quê? Você não sabe? Ah! Me desculpe. Kurama, para de destruir as coisas! Ah! Eu vou ficar jogando o bijutão em você! Olha, olha que ela fez isso! Ah! O que ela tá fazendo, vovô? Ah, o que ela fez aqui? Ah, Kurama, você não pode ficar fazendo isso! Ah, mas ele tá envelhecendo, enjuvenescendo a minha outra metade! Eu também quero ficar nova! Ah, meu Deus, essa Kurama! Ah, meu Deus! Mas, Kurama, a gente precisa te pedir uma coisa. Ah, o quê? Bom, a gente vai precisar bastante da sua ajuda na batalha contra o Momoshiki. O que você acha de ajudar a gente? Não vou ajudar! Até voltei... Até voltei para o seu corpo! Como assim você não vai ajudar, Kurama? Ah, eu só vou ajudar quando o Sasuke me colocar mais nova! Ah, Kurama! Só isso! Adeus! Ai, meu Deus, eu não acredito numa coisa dessa! Você já percebeu isso? Vovô, a Kurama que tá no meu avô, ela é legal! Só que essa daqui, ela é muito chata! Por isso que eu não uso muito ela! É, você tem que aprender a controlar ela, entendeu? Ai, meu Deus do céu! Mas tá bom, ela vai ajudar sim! Eu consigo meio que convencer ela! Pode ficar tranquilo! É que eu acho que ela não gosta de UTI, vovô! É, então... E o quê? Você não pegou um lá, mas não trouxe pra mim, né? Me desculpa! Você vai me dar esse? Ai, toma! Pronto! Pode ir lá comprar, vai! Fala que você vai marcar na minha conta! Tá bom! Tá, eu vou ficar aqui comendo e treinando um pouquinho, tá bom? Tá, fica aí! Depois a gente tem que treinar mais, vovô! A gente não treinou quase nada hoje! Olha que sua Kurama fez aqui, hein? O que ela fez? Olha aqui! Isso foi ela? É! Pera, o poder da Kurama é tão grande assim, vovô! Você não viu ainda da Jubi! Meu Deus do céu! Tá bom, eu vou ficar aqui, tá bom? Tá! Ai, meu Deus do céu! Ai, ai, conta... Isso! Isso! Isso é... Jubi! Você me reconhece? É claro! Você... É a Jubi do meu pai... Sim, eu sou... Não, mentira! Você pode salvar o meu pai, então? De... De... Você pode voltar pro corpo do meu pai, então? A guerra vai começar! Só vim falar isso, entendeu? Pera... Pera... Você... É a Jubi... Tirada do meu pai... Controla pelo Momoshiki! Isso mesmo! Momoshiki, como você ousa fazer... Cadê você? Como você ousa fazer isso com o meu pai? Você não sabe o que você fez com ele? Eu não tô nem aí... Eu fiz isso com seu pai, eu não tô nem aí... Eu não tô nem aí... Eu vou acabar com você, Momoshiki! Eu juro isso! Eu vou acabar com você! Eu vou acabar com você! Como você ousa... Usar a bênção do meu pai contra ele mesmo! Como você ousa! Ah!